E qual foi o melhor jogador que você já jogou? Que teve... No time eu já devo saber qual que é. Eu já devo saber. Mas tipo, e também contra? Ah, assim, do meu time, obviamente, acho que é o Tim Duncan, né? Que ele faz parte dessa história aí de 20 anos de Spurs no topo do basquete mundial. Adversário, cara. Assim, eu não joguei contra o Jordan, mas... Eu joguei contra o LeBron e Kobe. Você já viu o Jordan? Já viu o Jordan? Passei assim no corredor. Estava me coçando para tirar uma foto com ele, mas... Mas não fiz. E, assim, é Kobe e LeBron, os dois. Difícil falar quem que é melhor. Acho que está aí o debate, né? Mas esses dois, assim, o Kobe eu já peguei ele um pouquinho no final da carreira dele, né? Então, a gente ganhou dois playoffs contra ele, se eu não me engano. Um, ele estava machucado. Então, eu já estava no final da carreira, na seleção, a gente jogou contra ele, né? Nessa... Acho que era em Las Vegas, né? Sim. E o LeBron eu já peguei ele já no top da carreira dele, né? Assim, quando ele melhor estava. Jogando em Miami, duas finais lá, maravilhosas. Quando ele estava em Miami, eram os melhores anos da carreira dele. A idade, assim, e a madurez, né? Melhor impossível. E, obviamente, a gente perdeu uma final pra ele e ganhou outra final dele. Então, tenho esse orgulho, né? É verdade, é verdade. A gente pegou a final de um dos melhores da história. E eu sou fã dele, cara. Eu sou fã. O cara realmente é um animal, velho. Um robô. O cara é impressionante o que ele faz, o que ele continua fazendo, com a idade que ele tem. E tirar o chapéu pro cara.